Vamos observar aqui os números da Marco Polo, referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24. Começando aqui pela base anual do 2T23 para o 2T24, a receita subiu 43,4% de 1.364.000 para 1.956.000. Ganho de 592.217. Resultado bruto subiu 84,6%, resultado operacional cresceu bastante, 179,4% e o lucro do período subiu 76,2% de 139.000 para 244.987. Ganho de 105.982. A margem bruta cresceu 5,82 pontos percentuais de 20,24% para 26,06%. Margem operacional mais 8,48 pontos percentuais e a margem líquida cresceu 2,33pp de 10,19% para 12,52%. Do números bons aqui. Do 1T24 para o 2T24, sequencial trimestral, a receita cresceu 18,2% de 1.656.000 para 1.956.000. Ganho de 300.617. Resultado bruto 32,3% a mais, resultado operacional 24,1% a mais e o lucro caiu um pouco aqui. Menos 20,9% de 309.766 para 244.987. A margem bruta subiu 2,79pp, passou de 23,27% para 26,06%. Margem operacional subiu 0,83pp e a margem líquida reduziu 6,18pp, passou de 18,7% para 12,52%. Números bons também aqui, ganho de receita, apesar aí da redução aqui no lucro. Vamos ver alguns detalhes aqui. TRE resumida, 2T23 para o 2T24. A receita ganhou 43,4% e os custos aumentaram 32,9%. Com isso, fechou aqui um resultado bruto 84,6% maior. Com as despesas, receitas operacionais, saldo negativo aqui de despesas, elas aumentaram 9,6%. Fechamos com um resultado operacional 179,4% maior, de 122.000 para 340.883, apesar do aumento aí. Nos custos e despesas, a receita cresceu bastante, hein? Resultado financeiro líquido aqui, 2T24, despesas financeiras, menos 23.869 contra receitas financeiras aqui no 2T23, 56.985. Importante observar aqui que apesar da queda aqui no lucro, nós tivemos aqui um resultado operacional superior, ok? Então, aqui estamos observando um resultado financeiro líquido negativo com despesas no 2T24. Com isso tudo aí, fechou aqui, resultado antes dos tributos sobre o lucro, 77,1% maior, de 179.000 para 317.000. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui 2T23 com lucro de 140.455 para 250.911. Um ganho de 110.455 com 78,6% a mais. E aqui, atribuído aos sócios de 139.000 para 244.987, ganho de 105.982. Vamos ver aqui alguns indicadores, lucro por ação 2T24, 22 centavos, receita últimos 12 meses 7.277.000 Com um lucro aqui de 991.913, a margem de 13,6%. Números bons aqui também. Lucro por ação, últimos 12 meses 87 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos 7,26 reais, estou utilizando a Pomo 4. E o PL, últimos 12 meses 8,32, um PL abaixo de 10, ok? Um PL bom aí, então, com base neste PL aqui nos resultados, a ação está com preço aí interessante, né? Desde que continue entregando bons resultados, tudo certo. Porém, tem os temores aí da economia, né? Nacional, arca-bolso fiscal, economia global aí, recentemente agora, temor novamente de recessão nos Estados Unidos. Então, temos que estar atentos a tudo isso aí, né? Porque, às vezes, a bolsa aí, os fundamentos não ajudam muito, né? Com um cenário aí bem negativo, pesando contra, hein? PSR 1,13, PSR acima de 1, ok, está bom aí, não está elevado, embora acima de 1 não está elevado. Valor da ação em relação às receitas, PVP 2,21. Estamos pagando aqui, ó, R$7,26 por uma ação que vale R$3,28, de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 121,2% a mais, PVP aqui, 2,21. Então, a ação não está com desconto, ok? Com base aqui no PVP, VPA. Retorno sobre o patrimônio líquido, bom aqui, 26,6%. Um retorno acima de 15%, retorno bom. Patrimônio líquido, 1T24 para 2T24, variação positiva, 163.586. Capital social realizado, número de ações aqui, 1T24 para 2T24, permanecem os mesmos. Valor de mercado, R$8,249.000, com dividendos 6,2% últimos 12 meses. Alavancagem, considerando aqui uma dívida líquida de R$1,392.000, com resultado operacional últimos 12 meses, R$1,036.000, está em 1,3, ok? Não está elevado com base nestes números. Considerando aqui, pelo patrimônio líquido, observando uma dívida líquida de R$1,392.000, com um patrimônio líquido de R$3,730.000, está em 37,3% aqui. Então, também está ok, né? Dívida líquida, patrimônio líquido aqui maior. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Vou ver aqui a Pomo 4, ok? Você pode ver a Pomo 3 aqui em cima também. Mas eu estou utilizando a Pomo 4. Elas começaram em 2024, valendo R$6,10. Com base na cotação R$7,26, um ganho de R$1,16, ou 19% a mais. Batendo aí o Ibovespa agora em 2024, hein? Um ano antes valia R$4,78, um ganho de R$2,48, ou 51,9% a mais. Elas começaram em 2023, valendo R$2,25, e fecharam em R$5,88, um ganho de R$3,63, ou 161,3% a mais. Então, está com uma performance aí superior ao Ibovespa. Vamos ver o gráfico aqui, no comecinho de 2024, aqui no dia 2 de janeiro, 7,32. E voltou para lá, basicamente agora, tocando aí, onde estava no começo do ano. Vamos ver mais alguns números aqui, para finalizar, do 1T23. Para o 2T23, a receita caiu 17,5% de 1B653.000 para 1B364.000. E o lucro passou de R$239.000.000 para R$139.000.000, redução de 42,1%. Margem aqui, de 14,5% para 10,2%. Aqui no 3T23, a receita subiu 18,3% para 1B614.000.000, e o lucro subiu 15% para 159.858.000, leve redução aqui de margem. Aqui no 4T23, a receita subiu 26,9% para 2B049.000, e o lucro subiu para 277.301, ganho de 73,5%. Aqui no 1T23, redução aí, na receita, menos 19,2% para 1B656.000.000, porém, um lucro maior aí, 11,7% a mais. 309.766.000, e aqui já observamos, 2T24. Vamos ver aqui semestres, então, né? Já estamos com semestres aí, fechar aqui 1S2024. Aqui do 1S2023 para 2S2023, a receita passou de 3B018.000 para 3B664.000, ganho de 21,4%. E o lucro subiu 15,3% de 378.998.000 para 4B37.159.000. Aqui do 2S2023 para 1S2024, a receita recuou 1,4% de 3B664.000, para 3B612.000.000. O lucro subiu aqui, 26,9% a mais, de 437.159.000 para 554.753.000. Então, olha aqui na receita, né? Leve que era de receita aí, hein? Observando aqui semestres iguais, 1S2023 para 1S2024, a receita subiu de 3B018.000 para 3B612.000.000. E o lucro subiu de 378.998.000 para 554.753.000. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.